No quadro Prato Feito de hoje, a gente vai te mostrar o preparo de uma muqueca de banana da terra. E olha, não tem peixe nessa receita não, viu? O prato é totalmente feito com banana. A receita é uma boa pedida para quem não come carne, busca algo mais leve e quer economizar também. A Natália Mendonça vai mostrar para você. Nem peixe, nem frutos do mar. O ingrediente principal da muqueca que a gente vai ensinar para você aí de casa hoje está aqui, gente. Banana da terra. A personal chefe e cozinheira de mão cheia, Kenia Salgado, é quem vai fazer e ensinar essa receita para a gente. E ela já me garantiu que a banana fica, sim, com gosto de peixe? Sim, fica com gosto de peixe. A gente come e acha que realmente tem peixe na receita. Ai, que delícia, você já faz essa receita há quanto tempo? Há 10 anos. Para quem? Para a família, para amigos, alguma resenha que a gente faz entre amigos, sempre tem um pedido. E o que você escuta das pessoas que provam essa receita? É, tem peixe. Tem peixe e é gostoso. Tem peixe e é gostoso. Bom, um dos segredos para uma boa muqueca está aqui, gente, a panela de barro. É o que une esses ingredientes, né, dá essa consistência gostosa. Mas e quem não tem a panela de barro em casa? Pode fazer em qualquer tipo de panela, né? De preferência a panela mais grossinha, porque como a cocção é de cocção baixa, então é feita em fogo mais lento, né? Para também não derreter a banana, né? Que eles falam, cozinha até ficar bem molinha, não tem essa necessidade. Então, para garantir um prato mais perfeito, então a gente faz na cocção baixa. Tá. E aí o primeiro passo, você estava me contando, é colocar um pouquinho de limão nessa banana para ela não empretejar. É, é o que a gente coloca, porque durante o cozimento ela pode dar em empretejar um pouquinho, né? E se ela estiver mais madura, isso ocorre com maior facilidade. Então, para garantir, a gente já pega um pouquinho de caldinho de limão, já espalha na banana, né? Para não correr esse risco. Ok. Feito isso, a banana vai ficar aqui reservada, é um dos últimos ingredientes para ir para a panela. Bora começar. A gente vai começar aqui, né? Com o azeite. A panela já está quentinha. A panela aqui já está quentinha. Logo após, a gente vai colocar a cebola, né? Quanto de cebola aí? Uma cebola grande. Deixa dar uma douradinha. Sim, para exalar aquele cheirinho, né? Porque eu acho que toda comida, o que chama a atenção primeiro é o cheiro, né? Esse prato fica pronto em quanto tempo? Pelo que eu já percebi, que é coisa rápida. Coisa rápida. É na cerca de 15 minutinhos, está pronto. Um bloquinho de alho, são dois dentes, tá? O ideal é servir esse prato com o quê, Kênia? O que fica legal para a gente servir? Então, hoje a gente vai acompanhar aqui com uma farofinha especial, uma farofa de castanha, né? Porque, tipo, como tem o saborzinho do peixe, normalmente castanha, ela combina bastante. Então, a gente vai fazer uma farofinha de castanha, mas é um arrozinho branquinho, a farofinha para dar a crocância, né? Quem não tem a farofa, às vezes uma batata palha. Uma batata palha, né? Mas a farofinha aqui é facinha de fazer. Vamos ensinar a farofa também. Sim, sim. O tomate, são dois tomates bem madurinhos, tá? Pode ir com semente e tudo. Vai fazendo uma caminha aqui, né? Para a gente vir com a bananinha depois. Um pimentão vermelho. E aí o pimentão a gente tem que tirar aquelas sementes que estão ali dentro. Sim, é. Também tirar aquela partezinha branca, né? Do pimentão também, porque muita pessoa passa mal, né? Comendo aquela partezinha branca da... A gente colocou aqui agora um pimentãozinho verde. Vai pimentão amarelo? Eu dou preferência para o vermelho e para o verdinho por conta da coloração, porque logo após, por conta da banana, ela vai ficar amarelinha. Então se você coloca o pimentão amarelo, então acho que exalta bastante, né? Deixa o amarelo só da banana que dá ótimo. Deixa só o amarelinho da banana, você vai ver. Daqui a pouquinho vai estar bem amarelinho. A gente vai acrescentar uma xícara de chá de molho de tomate. Esse molho aqui sou eu que preparo também, tá? Mas pode usar, sim, o que... Que a pessoa tiver em casa. Que a pessoa tiver em casa, né? Vamos acrescentar agora duas xícaras de chá de água. Agora eu vou subir o fogo aqui um pouquinho. Você vai deixar isso dar uma cozinhada ou não há necessidade? Sim, uns cinco minutinhos aqui, porque como a banana ela cozinha bem rapidinho, então a gente tem, como eu disse para você, a gente tem que fazer uma caminha aqui para a banana, né? Aí a gente tampa um pouquinho e aguarda. Panela ficou tampada aqui por cerca de cinco minutos, já começou a ferver bem de leve. Ô, Kenia, agora, quando está desse jeitinho, é a hora que a gente coloca a banana. É a hora de acrescentar a banana e o leite de coco. Primeiramente, eu vou colocar o leite de coco. Só um detalhe em relação à banana, você estava me contando que não pode ser uma banana muito madura. Não, eu prefiro ela nesse tom aqui, né? Que vai chegar nessa textura, onde que ela se aperta e ela não afunda. Não está muito verde, mas também não está muito madura. Isso, porque é uma receita um pouco agridoce, né? Então você tem que sentir o docinho da banana. Se você colocar ela mais verde, ela não vai ter esse saborzinho um pouco adocicado. Se você colocar ela bem madura, atrapalha o prato também, porque aí vai ficar doce demais, né? E vai desmanchar. E vai desmanchar também com o cozimento. Ok, então vamos lá. A gente vai acrescentar o leite de coco. É uma receita de boqueca normal, né? Só que é com a diferença que não vai peixe, vai a banana, né? Quanto de leite de coco tem aqui? Uma xícara de chá. Agora a gente vai acrescentar a banana. Um segredinho é cortar ela tipo bifinho de peixe mesmo, né? Aí a gente vai acrescentando a banana. Aqui você está colocando quatro bananas. Sim, quatro bananas para essa receita, tá? O ideal aqui, no final de tudo, essa receita vai servir quantas pessoas? De quatro a seis pessoas, né? Dependendo do acompanhamento. Se for com arrozinha, acaba com um pouquinho, um rende mais, né? Agora tem gente que gosta de comer purinha, né? Eu mesma não vou arrumar ela pura. Você está colocando a banana aqui? Você vai misturar isso? O ideal é não misturar? Justamente para ela não quebrar? Eu vou colocar só um pouquinho de água, né? Para cozinhar ela. Só mais um pouquinho, que ficou baixa a quantidade de água. Aí é deixar ela quietinha aqui para ela dar uma cozidinha com o azeite de dendê. Quanto de azeite de dendê? Então, como é só para ter aquele saborzinho, eu utilizo uma quantidade muito pequena, né? Por quê? Porque vem do peixe, né? A intenção é parecer com o peixe, é ter o gostinho do peixe. Então, moqueca, ela não pode faltar o azeite de dendê. Então, eu utilizo apenas para essa receita duas colheres de sopa só. Só para dar aquele gostinho especial. Tem gente, a moqueca tradicional mesmo, ela é feita e tem gente que gosta de fazer com o azeite de dendê do começo ao fim. Você está colocando aqui mais um finalzinho só para dar aquele aroma mesmo, né? Sim, só aquele saborzinho. Mas quem gosta bastante a azeite de dendê, já pode, no lugar do azeite que a gente colocou no início da receita, pode sim fazer só com o azeite de dendê, né? E quem não gosta, não precisa colocar. Quem não gosta, não precisa colocar. E quem quer sentir só o arominha, só a quantidade bem pequena. Vamos colocar o sal. E o salzinho é a gosto. Vai completar com água, né? Para ela dar aquela cozidinha. Agora é aguardar 10 a 15 minutinhos, já está pronto. Enquanto a moqueca de banana da terra fica cozinhando aqui, a gente vai inclusive tampar a panela, pode tampar, né? Sim, pode tampar a panela. A gente vai preparar, e você aí de casa pode anotar também a receita, uma farofinha para acompanhar essa moqueca. Como a Kenya falou, você pode servir com arroz branquinho, batata palha, o que você tiver na sua casa. Mas com essa farofinha, o negócio fica show. Para essa farofa, o que a gente vai utilizar? Castanha de caju, uma xícara. Então, a castanha de caju, ela já dá o sabor especial, a questão do leite de coco, a questão do peixe, né? Que é uma harmonização bem legal. Mas eu já fiz com castanha do Pará também. Pode ser feito com castanha de caju. Porém, eu prefiro com a castanha de caju. Então, uma xícara. Uma xícara, duas xícaras de chá de farinha. E essa farinha é a nossa farinha tradicional, né? O azeite de mandioca flocada. E um pouquinho de azeite, panela normal. Panelinha normal. Primeiro passo. Primeiro passo, coloco o azeite. Espero dar uma aquecidinha bem rápido mesmo. Aqui não precisa colocar cebola, não precisa temperar. Então, eu prefiro ela sem cebola. Mas tem como também a pessoa fazer aquela farofinha só de cebola. Quem gosta, azeite, cebola, frita, cebola, até ela dar uma escurecida, acrescenta a farinha de mandioca também. Eu estou fazendo aqui com castanha de caju. Você vai dar uma torradinha nessa castanha. Dá uma aquecida na castanha. O segredinho é dar essa torradinha aqui, que é outra coisa que chama bastante atenção. É a questão do cheiro, né? Então, assim, quem está aguardando para comer sempre quer sentir o cheirinho. Essa hora já está com a boca ali, ó, se alivando. Enquanto a castanha está dando essa torradinha, mostra para a gente como é que está a moqueca ali, Kenia. Começando já, dá aquela fervida. Está vendo que ela já está amarelando? Vamos esperar mais um pouquinho terminar a nossa farofa. Pronto. Deu aquela espumadinha? É porque na... Esse é o ponto. É o ponto já de estar acrescentando a farinha de mandioca já. E aí, agora o ideal é você ir mexendo até ficar bem sequinha? O fogo já. Já está bom. Sim, é só... Por isso que eu gosto dessa farinha flocada, que ela já vem torradinha, né? Acrescenta também um pouquinho de sal, né? Tudo a gosto. Tudo a gosto. Vai experimentando, vai provando. Eu não sou muito de experimentar comida na hora. É porque você é profissional, meu amor. Para a gente que não é, que é dona de carne, toda hora dá uma bicadinha ali para ver se o negócio está gostando. Sim, sim. Chegando agora a metade do cozimento, já viu que ela está ficando bem amarelinha, né? Uns 10 minutinhos já. 10 minutinhos já. A gente vai acrescentar pimentinha de cheiro. O coentro. Quem não gosta de coentro, pode colocar... É o dilema do coentro. O dilema do coentro. Pode colocar a salsinha, pode colocar manjericão, porque tem gente que gosta de peixe com manjericão. Super combina também, né? Mas assim, o segredo mesmo é o coentro, né, gente? E a cebolinha. A gente só vai dar uma... Misturadinha, porque já está quase pronto. Daqui 5 minutinhos, está prontinho. E eu vou te falar que o cheirinho que a gente sente aqui é cheiro de peixe. Sim. É por causa do dendê? Ou é essa mistura do leite de coco com... Então, eu, estudante de gastronomia, estudante de nutrição, ainda não descobri por que tem gosto de peixe, né? O cheiro é. Agora o gosto a gente vai descobrir daqui a pouco. O cheiro, o sabor é esse. Moqueca pronta. Kenia, abre aqui a panelinha para a gente. A vantagem da panela de barro, gente, é que você pode colocar ela em cima da mesa e tudo mais, e ela vai conservar a temperatura, né? Você vê que ainda está borbulhando aqui. Ai, que delícia, quentinho. E esse prato é interessante para pessoas que não comem carne e que também querem uma refeição mais leve, né? Sim, é uma refeição rica em fibra, né? Por conta da banana, do tomate, dos legumes, né? Que vai na receita, né? E é uma opção vegana. Quem não come carne, né? Então, pode estar comendo, que vai sentir o saborzinho do peixe. E quem quer gastar menos também, porque provavelmente sai muito mais barato. É, é uma receita bem ponta, né? Uma receita, o valor dele é um pouquinho baixinho. Assim que a gente gosta. A gente gosta da economia. Não engorda e não fica caro. Vamos experimentar, eu quero muito experimentar. Você coloca aqui para mim um pouquinho? O segredinho é que, né? Parece um bifinho, né? De peixe. Exatamente. E você mexeu o tempo todo essa moqueca com muito cuidado, justamente para não quebrar essa panela, né? Para não, é isso. Justamente para não quebrar, que a gente mexe a panela bem devagarinho. Para mim está ótimo, agora pode servir para você. Pode colocar aqui um pouquinho mais de pimentãozinho para você. Ficou só a bananinha. Está excelente. E aqui, a Kenia deu a dica, né? Poderia servir com arroz e tudo mais. Da gente servir essa moqueca junto com a farofinha que ela fez. Vou colocar aqui um pouquinho, porque de acordo com ela dá um sabor todo especial. Vou colocar aqui só um pouquinho. E aí chega a hora que a gente mais gosta. Quem faz esse tipo de reportagem, a gente fica ansioso para esse momento, que é o momento de experimentar. Aguardar no momento, né? Aqui a gente vai comer com colher, porque é praticamente um ensopado. Mas se você for servir com arroz, batata palha, alguma coisa mais consistente, aí pode ser de garfo, faca. O jeito que você achar melhor. O jeito que achar melhor. O importante é ficar gostoso. O importante é deliciar, né? Com certeza. Vamos lá, então. A farofa realmente fez toda a diferença. E a banana fica com gosto de peixe mesmo. Sim. Meu Deus, gente! Mas nem se tivesse sido feito com peixe. Ficou muito bom, muito parecido. Talvez pelos ingredientes da moqueca, né? Sim, porque é uma imitação da moqueca, né? Original, né? Vai o pimentão, leite de coco, o extrato de tomate, ali o molho de tomate. Realmente, ó, eu vou provar aqui só a banana. Tá quentinha. Vou até sobrar um pouquinho. A consistência é de peixe, o sabor, o gosto é de peixe também. Olha, tá de parabéns. Ficou muito bom, viu? Muito obrigada. Parabéns. Maravilhoso. Eu que agradeço, viu, por ter recebido vocês aqui.